Se liga, se liga, eu tô de idoso aqui em cima da minha casa, eu vou pegar aquele cara ali Vou pegar aquele cara ali, ele tá bem paradinho aqui Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão, levanta a mão Sai do veículo, sai do veículo, levanta a mão Por que que você tá parado aí, irmão? Tô te gritando aí que você tá paradão aí Não, mano, eu tava... eu ia pegar leite aqui De moto? Você ia pegar leite de moto? Sim, mano, eu quero deixar um pouquinho de leite aqui nessa moto Tira o capacete, quem esses mano aí? Quem esses mano aí? Vem pra cá, vem, vem pra cá, vem, vem pro lado esquerdo aí Celular direito aí, celular direito, vem Você... o senhor é o Tonhão, não é mesmo? Exatamente, já tá registrado aqui? Sim, senhor Ah, abaixa a cabeça e você tira o capacete Tá armado não, né? Não, senhor Aliás, eu preciso falar com o senhor Vou falar Tem dois caras parados lá atrás, irmão Tem que ser bem rápido, vem pra cá Não, vai lá vez aí, depois você fala comigo Mas aí, fala, desembucha aí logo que eu vou pra lá Então, parece que eu sei quem é o cara que quer fazer o atentado aqui, senhor Eu até falei com a polícia já Já falou pra polícia, quem é o cara? Ó, o nome eu não sei, eu sei que ele tava com a moto branca parecida com a minha, só que ela parece ser um pouco mais esportiva Eu fui aqui pegar leite e ele saiu, ele tava saindo e tava mascarado Entendi Isso faz uns 20, 30 minutos no máximo Entendi, entendi Calma aí que agora eu vou ter que ir atrás aí ver esses caras aí, mano, só um segundo, hein? Já volto Não, tranquilo, vai lá Foda é que eu tô sozinho, né, velho E eu tô de 12 Cadê, deixa eu ver se eu consigo ver o cara por aqui Quem é que tá vindo aqui na minha fazendinha pra tentar me pegar, irmão Quem é? Quem é? Vejo ninguém ali atrás, tranquilamente O cara tá fitando lá atrás, mano, eu acho, hein Isso pode tá na negativa ali Eu vou ir cortando bem aqui pelo canto Deixa eu ver quem é Vejo nada Tá limpo Deixa eu ver aqui por baixo Tá limpo aqui embaixo também? Ah, uns carinha espertinho, irmão Passa de moto, tranquilo, não para Próxima vez eu vou cravejar aquela moto, velho Tá tranquilo, se fosse uma pistolinha os caras vêm atrás Mal o tamanho da criança na mão agora, aí, ó Vocês acham que eu não tenho essa aqui, não? Quem lembra quando o cara me deu lá, ó, PF Agora o bagulho é outro, tio Deixa eu botar a cara aqui Em que de longe eles podem me acertar, né Eu não sei por onde que eles foram Parece que não tá ali, não A moto não tá lá Aparentemente os caras vazaram Chega aí pra cá, chega pra cá Beleza E era só isso só que você tinha informação? É um cara de moto branca, é isso mesmo? Isso, parece um AK Vazaki, cara Moto branca, ele tava com a calça camuflada Com a camisa verde oliva Se a minha GoPro tiver funcionando Eu consigo te mandar o vídeo Tranquilo, tranquilo Não, não, tranquilo Passa pra polícia mais informação que você tiver Porque é eles que tem que investigar, né? Eu não posso investigar isso Não, beleza Não, não, sem dúvidas Eu vou ver se eu consigo Todo lugar tem, velho Toma no sossego, pô Transferi essa minha GoPro Pro computador lá em casa E tento enviar pelo e-mail pra pedir Ah, tranquilo, tranquilo Aí você manda uma polícia lá É... Você vai pegar leite aí agora? Não, então Daqui a pouco Eu tô saindo já Eu vim aqui só pra pegar um pouco de leite E colocar na moto Pra depois colocar no carro De boa, irmão Então eu vou ficar tranquilo Pra pegar mais aí Tô dando uma visoiada por aqui Caralho, tem nenhuma segurança aqui Não, tranquilo Se eu ver qualquer coisa De estranha Qualquer coisa você dá um grito aí Eu falo com o PM Aqui, por aqui Se tiver por aí você dá um grito Beleza, beleza Vambora, vambora Ah, já deu uma verificada aqui O cara de moto passou Num trombor Tá vendo que o bichinho aqui tá malandro Ó, ó Portando uma criancinha pequena na mão Deixa ele tentar a sorte É o seguinte Eu tava querendo fazer o quê, mano? É, lógico que eu não vou ficar com esse carro aqui Eu quero pegar um carro top, né, mano? E eu queria falar com aquele árabe Sobre aquela casa ali, mano Eu acho que eu vou vender a metade Vou vender por 20 milhões, tá ligado? Vai ficar 51% pra mim E 49% pra ele Eu ainda tomo decisão Deixa eu ver quem tá subindo aí Fala, fala E aí? Ô, parceiro Tonhão Opa, e aí? Pode vir, pode vir, pode vir É o rapaz que me vendeu esse carro aqui Olha só essa ideia É um pouquinho perigosa aqui Seu Tonhão, eu fiquei sabendo que tem gente ameaçando a fazenda Exatamente, irmão Tem uns caras querendo ameaçar a fazenda aí Mas já tá tomando providência já A polícia já tá quase pegando o carro Ah, que bom, que bom, né, seu Tonhão? Exatamente Corta esse carrão, né? Tá doido se acabar com essa fazenda Curtiu, seu Tonhão? Carrão top, hein? Pintura top Olha a suspensão dele que eu coloquei Quando você acelera, Tonhão Ô, louco, aí é sim Rapaz Entendeu como é que é? Aí é um mecânico bom É um mecânico bom Tá até um barulho de moto aí Que esperto Tem um cara com uma máscara aí Terrorista por aí Ele me parou Me ameaçou Tá com uma moto Ah, esses caras aí Se eu ver Se fizer alguma coisinha Eu dou coronhada na cara logo Eu vi um esses dias aí Só que o cara me Tava querendo comprar minha fazenda Tá ligado? Então eu não posso dar coronhada nele, não É Eu vou lá, seu Tonhão Boa sorte aí É nóis, é nóis, irmão Espero que dê tudo certo Valeu Você também, valeu Vocês devem estar perguntando Por que você não chamou ele Pra virar mecânico seu, mano? O cara lá O cara é mecânico da Bênis, mano Ele não vai querer trocar, mano Só se ele ganhar um salário do caramba Pra poder vir pra cá, né, velho E eu não quero gastar dinheiro agora, não Eu vou vender esse carro aqui Sabe por quanto? 400 mil, velho Quem acha que eu não consigo Você acha que eu consigo vender esse carro 400 mil, você que tá aí agora? Esse cara aí, mano Toda hora, velho Só que eu vou sair Já chega outro Esse porra Ah, tá, ô Fala aí Tranquilo? Fala Tranquilo, pô O cara tá falando que tem gente Ih, deu ruim ali Tem gente que tá matando as vacas aí, pô Ô desgraça de portal, velho Aí sim, aí você fez certo, pô Era você ter ido pro lado de cá, pô Não por aí Aí não passa não É, agora que eu fui ver Só deiré Não levanta não? Tá levantando não? Acho que a roda nem encosta É, nem encosta no chão direito Mas fica tranquilo, ó Meu Deus do céu, olha a merda Paz, tá, tiver tudo no vento e no ventilador É, o ventilador tá perto aqui Meu irmão, te dá uma ideia, mas Vai prejudicar eu e tu, tá ligado? Posso tentar dar uma empurradinha, velho Mas não vai funcionar Tá, ver, vou tentar empurrar aqui, velho Fica tranquilo, fica tranquilo Tenta empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vai, 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 vai Dá ré, dá ré, dá ré Dá ré, dá ré Dá ré, dá ré Tá quase, tá quase Dá ré, dá ré Vai Vai Dá ré, dá ré, dá ré, aê, pô Aí, 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 aí A gente tá fazendo exercício pra isso aí É isso aí que a gente tá fazendo exercício Eu vou Os cara tá falando que tem gente matando vaca aí, mano Quem é esse cara aí? O, 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 o Esse cara tá passando aí toda hora, mano Eu vou meter uma bala de 12 Não vou falar mais não, velho Boa, patrão Eu tenho que te falar um negócio muito sério Fala aí, fala aí Perdi o porte, cara Eu vou ter que correr atrás essa semana E eu tô segurando, segurando com um facão Tá que pariu Ó, tem dois caras ali, mano Eu vou meter um tiro, vai Mete um tiro, pode tirar, patrão Para, 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 para Desce da moto, vai Desce a mão na cabeça, bora Tenta não, tenta não Desce aí Tenta não, que eu já tô querendo Coçar meu dedo aqui já, velho Calma aí, eu só vim saber se a minha ficha é ainda aqui na fazenda Eu tô armado aqui Eu só quero saber da minha ficha só Tá armado com o que? Não, não quero saber Ficha? Eu não sou policial Tô com uma pistola aqui Não, não A ficha aqui na fazenda aqui Da venda do leite Mas você vai ficar circulando aí Você veio aqui dentro duas, três vezes, porra Você não parou Tu vai me passar essa pistola, irmão Passa a pistola, por gentileza Eu passo, passo, por gentileza E esse outro aqui? Eu vou te passar, vou te passar Tá armado ou não tá? Abre a boca não? Ele tá armado também Ele tem boca não pra falar? Calma, meu parceiro Tô, 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 tô em choque. Tá em choque, meu. Calma, meu senhor. Não vou fazer nada, não. Ah, você tá falando também, não? Passa aí, mano. Tá tranquilo. Passa a munição, por gentileza. Após essa retirada, eu te entrego. Muito obrigado. Verifica o outro aí, verifica o outro aí. Verifica o outro. Eu só quero saber se... É que naquela hora que eu passei, eu achei que tinha alguém assaltando aqui na... aqui na fazenda, eu já ia até ligar para a polícia, aí por isso que eu vazei, tinha outro cara passando por aqui, quase deu uma balinha na testa dele, só que ele vazou, cadê ele? Ah, um de moto de milímetros ali, né? É, o cara estava sozinho, acho que ele foi para a cidade, ele estava subindo o muro ali, agora? E nas costas, patrão? É, quando eu estava voltando ali, ele subiu o muro ali, estava tentando, olha ali embaixo ali, fica lá na parte de baixo ali, se ele ficar indo para lá e para cá, dá umas balas, quer que eu ajude, quer que eu ajude, eu ajude, eu ajude, não, precisa não, precisa não, daqui a pouco a polícia está aí, eu dei umas balas ali, eles te tem ouvido de algodão, tá ligado, os caras aparecem do lado, então, vira aí, vira os dois aí, vai, normal, o que vocês estão querendo aqui, vocês estavam dando voltas aí, não, Tá caindo muito bem isso não, mano, é que eu fui dar uma volta aqui, eu vim ver aqui com segurança, que eu tinha feito a inscrição aqui da fazenda aqui, né, para vender o leite, eu tinha vindo aqui e falei com o Thiago, eu acho, Entendi, Aquele chapéu branco que está ali, aí eu tinha pagado, acho que foi semana passada, eu não lembro muito bem, mas só que eu acho que foi semana passada, eu queria ver se ainda estava em dia aí, Mas foi semana passada que dia da semana passada, então, é que eu não lembro muito bem direito, por isso que eu vim aqui, entendeu, e o outro aqui, e o outro rapaz aí, para mim, para mim, não, ele está só me acompanhando mesmo, Ah, entendi, entendi, vem Thiago, você que está, verifica aí, essa comba acho que vai entrar aqui, deixa eu verificar aqui, né, tranquilo, Para, 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 quem é que está armado aí, quem que está armado aí, manda, manda baixar, Não está armado não, eita, eita, a polícia foi captada, Oh, oh, calma, 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 É PFF, É PFF, é PFF, calma, calma, Eu fiz susto, cara, Eu tenho nada, não tenho nada, Calma, calma, Tem um cara passando toda hora de moto aqui dentro da minha propriedade, e a próxima vez que eu vejo ele, eu vou dar um tiro nele, Eu já falei, para eu passar aquele, ele foi para lá, ele foi por ai, Ele foi para lá, ele vai para cá entra aqui vaza a outra aí que eu tenho foi para lá então ele foi para lá e azul cara ele quase bateu na pf mano essa arma aqui eu tenho um registro de vocês que enviaram para mim não não a gente sabe a gente sabe vamos só dar uma averiguada aqui tá no Brasil em viagem tranquilo tranquilo pode ser guerra porra se estiver ouvindo uma buzina que tem o voo do Brasil nesse demão caralho aqui e alguém tá buzinando então eu não vou cortar não irmão finge que vocês estão vendo o jogo do Brasil nessa porra aí caralho vambora aqui deixa eu ver esses dois caras aqui calma aí calma aí calma aí pf calma aí pf é que esses dois rapaz aí eles vieram aqui para poder verificar o negócio aí de pegar o leite só que eu tive que abordar porque tinha uma moto toda hora tá entrando aqui né aí eu tirei as armas deles aí segurança tirou é bom até que você pode verificar se os dois tem corte né esses dois aí tava mal eu tô com só eu dei uma arma para sempre de volta mas não era essa moto aqui que tava saindo entrando não era uma moto igual a essa não era Thiago você viu ela igual a essa né só que o cara tava sozinho era uma mil e duzentos e não era esses dois não pode que ele tava subindo morro lá ó que que tu jogou aí mano aí o cara deu mole jogou uma parada no chão tá chupando uma bala pô aí quebra vai para a parede lá vai não vai ver essa bala aí vai levanta a mão e vai para a parede lá tá aqui para ali ó pera aí vai aí eu já não posso fazer o cara jogou uma parada fora ali levanta a mão e tá com o bion mano tá jogando o bagulho fora ou mais barro mano mas fala aí aí é a palhaçada na frente do polícia porra vai ficar na moralzinho aí vai puxa aqui não deve não mano os cara mesmo o de branca aí você já já revistou isso aqui eu sim ele tava com as munição eu tô com a pistola dele cara ele jogando a parada fora na frente da polícia mano isso não pode não gás cês não pode fazer isso não mano que ninguém faz isso na vida real que aqui não tem como saber que o cara jogou no chão esse cara tava jogando fora aqui eu tô aqui tá aqui no meu bolso ainda mano tá aqui no meu bolso ainda é uma pistola beleza fica na moralzinho tá na moralzinho você tem posse pra essa pistola eu não caralho a confusão que deu mano ah então era isso então tá aqui ainda tá aqui ainda ou faço acompanhão faz com ele porque não tava equipada tava tava equipada entendeu não tava no no inventário ele fica aí porque tá aí é com você mesmo passa passa por ter assistido bancária o cara tá ali na frente ali ó passa o número de telefone tá ali na frente o cara moto branca ele tava ali lá vai conseguiu aí pegou aí beleza aqui pra gente mas tem que deixar com a polícia irmão eu não posso fazer só aqui dentro que eu posso fazer alguma coisa irmão ele tá me seguindo ele é mecânico ele é mecânico eu sei ele conseguiu pegar isso aí ó o policial tá falando ali que o cara da semana aí é que no é que no dia que eu vim aqui tava tava na promoção não eu não conheço de chamada do mecânico ele veio também então quanto mecânico segue aqui me segue descolou descolou calma aí tem como afastar um pouquinho mais pode aqui que eu não consegui não ver o senhor então é deixar esse aí com a polícia agora irmão esse post aí tá aqui passando também passa seu número de qualquer coisa manda mensagem para você ver onde ele tá anota aí 7049-0121 7049-0121 carai a ação do início ao fim mano esse vídeo carai 7049-01 beleza beleza qualquer coisa dá um toque eu passo a polícia lá irmão tranquilo certo certo deixa eu saber se deu certo aqui peraí faz um teste aí faz um teste aí chegou deu certo deu certo qualquer coisa dá um toque deu certo deu certo valeu aí valeu valeu deixa eu ver aqui ah então se eu ia rodar com o poder ou jogou com o foco não não eu tava aqui na ligação com o parceiro ele falou não se dá banque não sei o que eu fui a suave eu não tava ligado entendeu na regra formal da cidade entendeu eu vou dizer pra vocês vocês não podem jogar nada fica aí fica aí que a gente vai trocar ideia beleza só vou falar aqui com o senhor Antônio Antônio você tem como dar uma palavrinha aqui com a gente posso sim posso o cara jogou parar na frente da polícia puta que pariu velho então 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 a gente tá na investigação aí muito não posso tá muito secreto entendeu e a gente descobriu aí que pelo que a gente tá tá apurando aí eu só tá correndo um sério risco entendeu eu recomendando a um senhor é dar uma reforçada aí na segurança que a gente já ficou sabendo que você foi sequestrado então é isso que a gente tá recomendando ao senhor então a gente viu aqui a gente já viu correndo já entendeu sempre eu tenho investi bastante eu contratou os três segurança já mas os caras eles não fica assim aqui sempre né eles têm os turnos dele mas de vez em quando os cara tem que ir embora né é que nem aquele cara lá ó aquele cara lá tá sem porte estava armada aqui na sua fase entendeu então aí eu não posso ter controle disso mas ele tem porte ou não é por isso que a gente pega mas é sempre a arma desse esse pessoal que entra é que eles estavam rodeando eles entraram aqui saíram entrar de novo aí eu abordei eles aí saíram não tinha como não é aquele ali aquele rodou ele jogou a pistola fora de volta para a ideia com ele ali jogou a pistola fora não coisa não pegou não jogou fora não ele jogou a pistola e a munição fora ele sabe que pelas regras da cidade não pode fazer isso não é o cara é osso mas não tá tranquilo mas ele ele falou que ele jogou fora então é jogou a pistola é bala né isso apesar de qualquer coisa precisa aí da gente tá tranquilo qualquer coisa eu chamo os senhores aí tá muito obrigado nada caralho eu cuidou muito ele ali se dá mal hein mano aquele ali mano cara ficou jogando a parada fora na frente da polícia é osso pessoal né aqui na cidade você sabe né eu tô ligando tô ligando vou fazer uma boba de firmeza pra você mano só vou prender você pela pela pistola e por explosão de provas beleza beleza fechou fechou tranquilo tá beleza então eu quero agradecer aquela moto ali de vocês mesmo vocês chegarem é é dele é me é me sou eu sou eu sou eu aqui ó e lá que ela dá uma olhada lá vamos lá aqui vamos dar uma olhadinha lá nela vai dar uma olhada completa você conhece outro maluco lá o cara cara lhe deu mole o cara jogou fora a pistola é a bala na na verdade deu uma carona para ele acho que ninguém tem olho então aí tava o cara rodou meu eu tentou falar que era bala um bala é bala mesmo que jogou no chão as 60 o patrão cheguei eu trocar um bizu com tu aqui ó deixa eu ver aqui tranquilamente é a favela e a favelinha a fazenda hoje ficou agitada hein rapaziada ficou agitadinha parece que a moto do cara tá limpa falei e mais tarde eu vou tá hoje você vai ser da facul tá ligado tranquilo chegar aí mano se tu tiver a gente eu tenho uma parada para nós resolver tranquilo valeu aí Thiago valeu Tonhão valeu irmão valeu se for mal pelo transtorno aí não é mais tarde se tu tiver aí tranquilo tranquilo valeu sobre um os moleque tranquilo 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 me dá um toque que eles querem entrar para segurança para ajudar pelo menos essa semana daí pode ser assim não qualquer coisa eu tô precisando mesmo de segurança me dá um toque quero pegar pelo menos mais uns três aí se souber de mais três aí tu quer pessoal qualificado 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 lógica não quero um pé rapado aqui nas minhas costas e confiante né mano que você bota o dedo e e bota a outra mão não salta ligado entendi nem que calma eu boto a mão no sol para os moleque posso chamar eles aqui agora 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 chama aí vai lá chama os caras que eu quero ver a fita desse cara aí tranquilo só um momentinho para ter um tranquilo deixa eu só verificar aqui carai contrata logo mais três né o f já mandou aqui eu fazer isso o outro cara o outro lá foi verificar lá na fazenda não não como a gente tava como eu posso falar para o senhor a gente tava em uma ocorrência quando a gente começou a receber denúncia a gente tava sem vtr entendeu assim invadiu ali por atrás e ele foi buscar vtr lá entendi entendi tá um pouquinho longe só tô só tô vigiando ele aqui tranquilo eu vou dar uma saída rapidão já volta aqui em três minutinhos tranquilo qualquer coisa tudo bom tudo bem tudo bem qualquer coisa aí tranquilo tranquilo já volta deixa ele rapidão o rafa tá lá no hospital hospital aqui eu vou ali rapidinho buscar o rafa no hospital já volta aí tiny um aqui e eu vou buscar puisque quem é quanto volta aí ó fica aí é isso que é difícil até o tempo na hora de fechar até ou em ter uma possibilidade de até o final de a hora de indicar que você tá todo por meio de cair pra fazer hora de Minha nossa, olha a merda que eu ia fazer Eu não posso sair daqui da fazenda Da fazenda com essa arma não Nossa senhora Olha esse grama que eu ia fazer Quase que eu ia ser preso Eu não posso sair com a 12 não Caralho, a PF está lá Os caras podem ter me alertado Eu esqueci Eu não posso sair daqui da fazenda Eu não posso sair daqui da fazenda Eu não posso sair daqui da fazenda